Hello, estrelinhas! Tudo bem com vocês? Hoje é dia do resultado do sorteio do kit da Arvenzes. Você está participando? Então, boa sorte pra você! Então, estrelinhas, esse aqui é o nosso 12º sorteio do ano. Nós estamos indo em outubro, né, na verdade. E esse é o nosso 12º sorteio e último deste ano, pelo menos a princípio. São 12 sorteios que eu me comprometi a fazer este ano. E, além disso, gente, eu dei muitos e muitos prêmios e presentes pra muitos de vocês que me pediram em off. Fiz aquele sorteio extra, então, na verdade, são 13 sorteios que eu fiz este ano. Muita gente se inscreveu no canal, muito obrigada a vocês que chegaram. Espero que venham muitos mais até o final do ano e daqui pra frente. Mas, vocês sabem que fica muito caro. Enviar pelo correio e tudo. E nem sempre eu tenho patrocínio, né, pra conseguir. E aí, eu tenho que comprar os presentes pra dar pra vocês. Embora isso me deixe muito feliz, nem sempre a gente consegue. Mas, quem sabe, as coisas melhorem. E o ano que vem a gente consiga fazer mais e mais e mais e mais, né? E pra isso eu preciso que vocês chamem os amigos pra se inscreverem no nosso canal. Pra que a gente vá crescendo cada vez mais. Bom, a Ivenzes deu pra sortear pra vocês este kit, que é um condicionador, um shampoo, este leave-in pra passar depois e esta máscara. E, muita gente se inscreveu aqui no nosso canal, muita gente comentou e eu vou sortear pra vocês. E vamos ver quem vai ganhar aqui. Meu Deus do céu. Ai, eu sempre vejo trair, né, gente? E eu cato por causa do PT Lego, tá? Então, vamos lá, vamos lá? Uh! Quem ganhou foi? Andrei Grando. Andrei Grando, parabéns! Você ganhou este kit da Ivenzes. Por favor, entre em contato com a gente, deixe seu e-mail aqui embaixo. Nós vamos entrar em contato com você ou no direct do Instagram, caso você tenha o meu Instagram. Pra que a gente possa entrar em contato e mandar pra você este kit da Ivenzes. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Até a próxima. Fui!